É o DJ, e aí Lio, e aí Lio, e aí Lio, é Glau, é Glauner, é Glauner, é Glauner, Glenn, Glenn, Glenner, é a fonte do funk, oh mané, Glenner, Glenner, Glenner É o CL no toque, porra, é o DJ Glenner, caralho Vem, novinha, vem nesse clima, vem jogando xerecão, sarra e bunda nos moleque, desce, trava e empina, aquece, gelo de coco com o Jack Batendo, 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 bat Ai, ai, só tu pão, cadam? E aí, Glenny? Aô, família! Mais uma do Lil, haha! Chama, filho! Aí, ó! Fui pro Rio de Janeiro, moleque! Fui conhecer o Rio! Fui ver o Cristo Redentor de perto, meu truta! Desenrolai uma puta novinha lá no Rio! Na hora que eu fui arrastar, não tinha Uber, só tinha táxi! Cidade linda, bonita! Tá ligado? Eu entrei correndo táxi, sabe o que ela veio fazendo? Sabe o que ela veio fazendo, mano? Vem fazendo chupetáxi da noite até a favela Cachorra, cadela, piranha, cadela Vai, mulher, vai! Vem fazendo chupetáxi da sua até a favela Cachorra, cadela, cachorra Cachorra, cadela Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade Fica à vontade, fica à vontade, moleque! Fica à vontade no táxi, não ramela Mamo os favela Chupa pros favela Senta pros favela Lambe os favela Sarra pros favela Chupa pros favela Senta pros favela Lambe os favela Sarra pros favela Vem novinha Vem nesse clima vem jogando xerecão Sarra bunda nos leque Desce traves, empaniquece Giro de cocô no Jack batendo Batendo, batendo a bunda no chão Batendo, batendo, batendo a bunda no chão Batendo, batendo a bunda no chão Batendo, batendo a bunda no chão E o Glenn tá tocando solta o pancadão ai o glen tá ficando solta o pancadão e aí glenney aô a família mais uma do liu chama fio fui pro rio de janeiro moleque fui conhecer o rio fui ver o cristo redentor de perto meu truta cê olha uma puta novinha lá no rio na hora que eu fui arrastar não tinha uber só tinha táxi cidade linda bonita tá ligado sabe o que ela veio fazendo sabe o que ela veio fazendo mano vem fazendo chope táxi da noite até a favela cachorra cadela piranha cadela vem fazendo chope táxi da sua até a favela cachorra cadela cachorra cadela fica a vontade fica a vontade fica a vontade no taxi não ramela vamos favela chupa pros favela senta pros favela lambe os favela sarra pros favela chupa pros favela senta pros favela lambe os favela sarra pros favela é a fonte do funk ô mané hahaha